Bom dia! Vou lá na frente. Um. Direita. Voltei. Dois. Na direita. Dois. Volta a esquerda com a direita. Desculpa. Direita, esquerda, direita. Voltei. Esquerda, direita. Ah, tá bom. Vamos lá. Quatro. Direita, esquerda, passada. Quatro. Esquerda, direita. Cinco. Esquerda, direita. Um pouco baixinho. Direita, esquerda. Boa frente. Seis. Opa. Tá aí. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Tá lá. Um ventinho aqui. Oito. Passada. Oito. Como é que tá aí em casa? Deixa queimar logo no início. Vamos lá. Nove. Dez. Parou no alto e bombeia dez aqui lá. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ajoelha lá. Volta a joelha. Flexão. Traço dez. Com ou sem o joelho. Vê o seu nível. Ah. Um. Devagar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dez. Oito. Nove. Dez. Ajoelhei. A perna vai ser para a esquerda. Tá. Vamos lá. Vou fazer lento. Não tá valendo essa. Esquerda. Direita. Passada com a esquerda. Voltei. Direita. Esquerda. Tá. Tá. Três. Fechou. Dois. Calma. Direita. Passada. Esquerda. Voltei. Dois. Esquerda. Direita. Passada. Direita. Esquerda. Subi com a esquerda. Três. Quatro. Esquerda. Direita. Passada com a esquerda. Perfeito. Cinco. Esquerda. Direita. Passada com a esquerda. Voltei. Seis. Esquerda. Direita. Passada com a esquerda. Voltei. Sete. Perda de direita. Passada. Deixa queimar. Uh! Perda de direita. Passada. Nove. Passada. Nove. Dez. Esquerda. Direita. Passada. Fica em cima. E bom bem a dez. Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ajoelho. Flexão de braço. Dez. Conta você. Vamos. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Deitou. Tornete. Voltou a linha. Uma perna vai ficar no alto. Tá. Então, eu vou subir usando só uma perna. Um. Tornete. Dois. Três. Lá em cima. Enquadinho. Três. Três. Foi. Três. Foi. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Doze. Quinze. Troquei. Conta quinze, Lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Perfeito. Agora a gente vai fazer a troca direto da prancha, tá? Tá. Tô aqui parado. Eu vou entrar com a mão. Troquei. Um. Direito. Dois. Não, entra aqui, Larissa. Você vai virar. Um. Ah. Tá. Dois. Evoluiu. Um. De um lado e de outro. Isso aí, ó. Dois. Já troca. Três. Controlando o movimento. Quatro. Tá. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vai vinte. Nove. Dez. Dez. Quatro. Oito. Dez. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Deitou. Perfeito. Perna esticada. Uma. Mão no chão. Vou levar o quadril o máximo que der. Vamos fazer outra daqui, ó. Um. Vem. Da perna e do glúteo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Dois. Nove. Dez. Lá em cima. Onze. Puso o calcanhar. Doze. Puso o calcanhar. Treze. Para subir. Dois. Quinze. Troquei. Bora. Um. Vai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dois. Sete. Oito. Nove. Sete. Onze. Dois. Treze. Quatro. Quinze. Estarei na posição de flexão de braço. Vou fazer bem devagar, tá? Pra você ver, ó. Vou parar. Vou só chutar pro lado a perna. Um. Já troca. Três. Vamos lá. Repara. Bem de lado. Foi. Um. Vamos vir. Chuta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Nove. Oito. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Já vem direto pra prancha. Repara. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Pós joelha. Mão direita. E perna esquerda. Um. Toquei. Tá? Toca. Um. Toca no joelho e volta. Dez vezes. Um. Isso aqui. Pera. Isso. Oposta. Aqui. Um. Dois. Vagando. Três. Tola. Quatro. Chuta a perna lá atrás. Cinco. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Sete. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Trocou o lado. Um. Trocou. Dois. Três. 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 Sete. Oito. Nove. Sustenta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dez. Oito. Nove. Dez. Vagando de novo. Vai fazer o seguinte, ó. Pode ser a mão aberta ou fechada, tá? Você que sabe. Eu vou fazer o lado um. Tá? Pra você ver. Na posição de gorila que a gente chama. Vou, ó. Um. Dois. Tá. O gorila. Isso. Tá. Caixa a coluna. Foi. Um. Só baixinho. Dois. Quatro. Cinco. É pra frente, ó. Pra trás. É pra cá, ó. Ah, tá. Vamos lá. Só mais cinco. Isso. Ó. Dois. Três. Quatro. No cinco, eu paro de cócoras. Sobe. Dez. Dez. Cócoras. Dez. Cócoras. Tento. Para dois segundos de baixo. Dois. Descansa aqui. Três. Quatro. Quatro. De baixo. Seis. Dois. Dois. Dez. Quatro. Dez. Dez. Oito. Seis. Três. Quatro. Seis. Dois. Um. Parou na posição de flexão de braço. Solta. Um. Dois. Três. Trato. Quatro. Um. Dois. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Puxa o joelho ao peito. Dez. Nove. Trato. Oito. Sete. Seis. Um. Quatro. Três. Dois. Um. Flexão. Bota o joelho. Conta até a área. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Boa. Deitou. Pegava bem contigo. Tá suco. Tá suco. Tá suco. Tá suco. Tá suco. Deita. Puxa a perna e estica o braço. Completo. Por remador que ele tem. Tá. Comendo. Tá azar. Eu falei que o bicho ia pegar. Eita. Pegando mesmo. Bora. Vai. Volta a vinte. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Dez. Tentou. Tentou. Pé no chão. Eu vou trocar. Um. Vou trocando lado. Dois. Alternando. Vai. Dois. Três. Quatro. Sem pressa. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Virou. Já. Fechou. Três. Três. Dois. Um. Oito. Primeiro. Subir. Passada. Um. Alternou. Um. Boa. Dois. Subir. Passada. Dois. Dois. Boa. Três. Subir. Passada. Quatro. Quatro. Boa. Cinco. Passada. Cinco. Cinco. Boa, P. Subir. Passada. Tá em sete agora? Sete. Oito. Sete. Ai. Tenha as pontas. Tá em sete. Até oito. Oito agora. Oito. Subir. Passada. Nove. Subir. Nove. Nove. Dez. Passada. Dez. 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 Passada. Puxa, Nath. Outra área. Bicicata. Pare. Tá. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Nove. Ons. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Curtinho. Vinte. Um. Rápido. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sai da frente, cachorro raro. Nove. Dez. Nove. Dois. Dez. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Sentei a poeta. Vou subir. Vinte. Dez. 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 O quadril lá no alto. Trocou. Dois. Troca. Três. Vai trocando. Vambora. Cinco. Seis. Dez. Oito. Agora eu vou jogar. Dez. Quadril alto. Dez. Nove. Dez. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Um. Dez. Eita. Porra. Fica passada pra trás. Tá? Marca a gente. Comenta. Que o bicho tá pegando. Bora. Bora. Vamos lá. Três. Dois. Um. Boa. Subi. Desci. Subi. Passada pra trás. Um. Troquei. Um. Retinho. Dois. Subi. Dois. Dois. Três. Subi. Quatro. Subi. Cinco. Subi. Seis. Subi. Seis. Seis. Subi. Oito. Ali. Seis. 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 Se quiser Meu Deus Oi Tá uma aguinha? Obrigada Chico Um beijo, excelente semana Beijo gigante pra todos vocês Uma excelente semana E um beijo no coração Amo vocês, tchau